A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje o novo marco legal das ferrovias, que permite a construção e operação do transporte sob trilhos pela iniciativa privada. E para saber sobre as expectativas para essa análise e essa votação, a gente conversa agora com o deputado federal do PL de Minas Gerais, Zé Vitor, que é o relator da proposta. Deputado, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Vamos bater papo com você sobre esse assunto que é tão importante para o país, né? Claro, sem dúvida. Bom, deputado, qual é a estimativa de aprovação, de votação? E eu pergunto também qual é o perfil dessas empresas que o governo deve atrair para que essa malha ferroviária seja reativada aqui no país? O Brasil já foi um grande país com uma malha ferroviária, mas isso foi se perdendo ao longo do tempo com o transporte rodoviário, né? O Marco Legal das Ferrovias, ele cria uma série de oportunidades. Ele trata tanto das concessões, aquelas empresas que utilizam as linhas públicas e estão concedidas, ela trata também das renovações de concessões dessas empresas que estão passando por um processo de antecipação da renovação dessas concessões, e traz algumas modalidades novas, como é o caso das autorizações. Aquela possibilidade em que a iniciativa privada pode, com recursos próprios, construir ferrovias e elas mesmas operar. Eu enxergo que, assim como acontece em outros países, por exemplo, como nos Estados Unidos, é muito comum esse tipo de investimento, acho que esse é o caminho que nós temos. Apenas com recursos públicos, nós não vamos conseguir atingir o nosso objetivo, que é transformar o nosso sistema ferroviário num sistema mais eficiente. Então, estou muito esperançoso que hoje, ou no máximo amanhã, na Câmara dos Deputados, a gente consiga validar esse projeto e garantir que as ferrovias ocupem seu lugar de destaque na matriz de transporte do Brasil. Deputado, agora a pergunta de Amanda Klein. Deputado, bom dia. O que tem se comentado muito recentemente é sobre esse modelo, em particular, das autorizações que tornaria mais fácil, como o senhor disse, para que grandes empresas possam usar recursos próprios para construir as ferrovias, aquele trecho são trechos menores, não são trechos que passam por vários estados, mas são trechos que lhe interessam e que podem, sim, diminuir bastante o custo desse escoamento da produção. E já há muitos pedidos de autorização encaminhados ao governo, ao Ministério da Infraestrutura. Como o senhor acredita que isso pode dinamizar a economia? Que futuro o senhor prevê para isso no curto prazo? Amanda, nós temos hoje, já oficialmente protocolado do Ministério da Infraestrutura, 47 pedidos de autorizações. São investimentos que ultrapassam 150 bilhões de reais, investimentos que podem garantir até 15 mil quilômetros de novas ferrovias. Lembrando que hoje nós temos um número aproximado de 30 mil, 29 mil quilômetros de ferrovia no país. Apenas a nível de comparação, os Estados Unidos possuem aproximadamente 300 mil quilômetros, 10 vezes mais do que nós. Isso mostra ainda o espaço, o caminho que nós temos que percorrer. E como eu disse, eu vejo que nesse momento quem tem fôlego para realizar investimentos dessa magnitude é mesmo a iniciativa privada. Cabe a nós, por meio desse marco legal das ferrovias e por toda a atuação do governo federal e até mesmo dos governos estaduais com demandados, garantir que não haja nenhum nó, nenhum embaraço que possa impedir que investimentos como esse de fato aconteçam. Deputado, pergunta de Cristina Grêmio. Deputado, bom dia. Eu queria saber se há algum empecilho ali, alguma discussão mais quente na votação do marco legal da ferrovia. Já foi aprovado no Senado, né? Na Câmara pode ter algum atraso? O senhor falou que tem uma previsão aí de um ou dois dias estar com isso definido, mas tem alguém que faz oposição, algum partido e alguma explicação plausível para isso? Particularmente nesse texto eu acredito que não. Naturalmente há pontos, pequenos pontos divergentes, mas que na essência não alteram o nosso texto. Então, agora é mesmo contar com a presença dos parlamentares, né? Na quinta-feira o quórum não estava tão alto, então nós, por decisão do presidente Lira, achou por bem garantido que nessa semana, que vai ser uma semana muito intensa em Brasília, que deve contar com a participação maciça dos deputados, que a gente possa votar. No geral, o texto foi bem elaborado, o relatório bem elaborado, as costuras bem feitas, os líderes partidários convencidos, em sua maioria, de que é um projeto importante para o país, acima de qualquer divergência partidária, sem nenhuma demagogia. É um projeto que pode unir o parlamento e garantir ainda nesse ano uma boa surpresa para o nosso país. Deputado, atualmente as ferrovias transportam cerca de 20% da carga do país. Com esse marco, vocês pretendem aumentar para quanto? Qual a estimativa e como que esse marco legal pode ajudar a influenciar também no agronegócio do país? Bom, nós vamos agora, nesse ano, possivelmente bater recorde mais uma vez na produção brasileira. Isso, quanto mais produção, mais demanda por transportes, bem, é inevitável. Então, eu acredito que com esse marco legal, no prazo de 15 anos, se as coisas acontecerem como tem acontecido, as ferrovias podem ocupar um local de até 35%, até 40% da matriz de transporte do país. Isso é, de fato, uma grande revolução. É algo que pode nos colocar aí no mundo como ainda mais competitivos. A logística, de fato, é o que pode garantir que a gente alcance novos mercados com mais eficiência a preços competitivos. E, por outro lado, é essa mesma logística, sobretudo as ferrovias, que pode garantir que produtos cheguem a Brasil ou internamente sejam transportados para que abasteça aí as diversas cadeias produtivas e não permita, em nenhum momento, que ocorra desabastecimento em nenhum Estado brasileiro. A nível de curiosidade e de informação, os projetos, as autorizações hoje, já protocoladas, devem aí alcançar 14 Estados brasileiros. Então, é ferrovia para todo lado. É, de fato, são grandes investimentos que podem mudar a cara da logística, mudar a cara da infraestrutura de transporte do Brasil. Deputado, para fechar, aliás, foi uma dúvida que surgiu durante as audiências públicas sobre a discussão no Congresso Nacional. Talvez uma dúvida realmente das pessoas. Essas ferrovias, em algumas, vão fazer transporte de passageiros também ou não? É só carga, só a área modal? Elas podem fazer. O marco legal, ele permite que investimentos como esse sejam feitos também. Naturalmente, é uma demanda de mercado. Hoje, um custo médio para a construção, apenas um custo médio para a construção de um quilômetro de ferrovia, se aproxima de 10 milhões de reais. Então, não é um investimento tão simples. Deve-se haver mesmo uma grande demanda. Mas há, por exemplo, sem tomar muito tempo aqui do nosso papo, a possibilidade, por exemplo, de investimentos nas faixas de domínio. Investimentos de infraestrutura, ferrovias aliadas, por exemplo, à construção de shopping centers ou de qualquer empreendimento que possa atrair público e justificar a construção, como você nos perguntou, de ferrovias também para o transporte de passageiros. É um marco legal das ferrovias. É a oportunidade que nós temos de redesenhar o sistema ferroviário no Brasil. É o renascimento das ferrovias no país. Aquilo que iniciou no final do século XIX. Agora a gente dá um grande passo, tanto o governo federal através do Ministério da Infraestrutura e o Congresso Nacional cumprindo com o seu papel aqui de apoiar o país, em especial os brasileiros. Deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais. Obrigado pela atenção, pela gentileza. Boa semana. Grande abraço para todo mundo. Obrigado pela oportunidade.